Eu toco, eu creio músico de rua, que foi o tempo que eu tive pra conseguir conciliar com a faculdade aqui. Trabalhar e ter a faculdade pelo tempo não dava porque o período integral e tudo, então ficava complicado. Então faz 7, 8 meses que eu tô tocando na rua agora. Sim, sim. E qual foi o critério de escolher esse lugar aqui, o calçadão em frente à caixa? Foi a escolha tua, porque tinha mais movimento que o pessoal passava aqui e disponibilizar grana pros artistas de rua? Ou foi por acaso? Como é que foi assim? Não, foi meio que estratégico, porque aqui já é um lugar com mais movimentação de pessoas, né? Então tem a própria caixa aqui atrás, tem a lotérica na frente, então o pessoal já sabe com troco na mão, alguma coisa assim. Então acho que esse foi um dos pontos cruciais pra decidir o lugar. Sim. Fala um pouquinho pra nós então do teu repertório aí. O que que tu toca mais? O que que o público pede mais? O que que o público se atrai mais? Qual o estilo que o pessoal prefere? Cara, o pessoal em geral eles preferem MPB mesmo, assim, um rock mais clássico, mais estilo, Cazuza, Legião. Mas eu toco de tudo, né? Toco reggae, toco rock mais pesado, um pouco mais moderno. É bem variado o repertório então. Maravilha. João, como é que essa tua interação com os artistas de rua, incluindo o Sérgio da Vassoura, que é um artista de rua já experiente na cidade, como é que essa interação com eles, ele, a Bruna, outros tantos que estão aí, o Joe, que tem um tempinho já aí trabalhando na rua, como é que essa troca de ideia com eles, eles que já tem uma experiência maior em serem artistas de rua? Então, eu não costumo conversar com eles muito na verdade, mas eu conheço mais com a Bruna, que ela tem o mesmo ponto que fica de manhã, né? Então, cara, mas eu percebo que pelo tempo que eles já estão a mais, eles têm uma, digamos, uma rentabilidade talvez bem maior. Até porque já estão conhecidos com as pessoas, né? O pessoal já conhece eles a longo prazo. Então, tem uma diferença. Sim. E como é que é a questão do teu deslocamento, porque já que a vida de artista de rua não é nada fácil, a gente sabe disso, como é que tu vens a pé, tu vens de ônibus, como é que é esse teu deslocamento até aqui? Então, eu moro no cruzeiro, então eu venho todos os dias a pé mesmo. Ah, que bacana. Interessante isso. És um pedestre, então? É, eu sou um pedestre porque até se eu for tirar o gasto pra ir e voltar de ônibus, ia acabar não compensando, né? Todos os dias. Sim. Tu economiza, então? Sim, eu economizo o gênero do ônibus, mano, a pé. Maravilha, João. Então, rapidamente, assim, pra gente encerrar esse papo e depois partir pra um som aí que fique até o critério pra os nossos internautas do químico cultural poderem não apenas valorizar os artistas de rua, que tu és um deles, é claro, mas também valorizar a música de qualidade, MPB, rock, essas músicas mais clássicas, assim. Então, antes da gente encerrar, um pouco dessa, dos teus contatos que tu tens, tu tens rede social, como é que eu faço o pessoal pra te achar, pra te contratar, pra te chamar, pra tocar, como é que é? Cara, eu tenho no Facebook só. O Facebook aí tá no meu nome, João Marcos. Certo. O Facebook aí tá lá no meu nome. Aliás, tu tens algum vídeo no YouTube? Não, não tenho. O canal do YouTube não tenho. Ainda não tem? Ainda não. Mas terá algum dia? Não, mas terá. Ah, maravilha. Pode encerrar com alguma música aí pra nós? Posso. Fica até o critério aí. Disparo contra o sol. Sou forte, sou forte, sou por acaso, com minha metralhadora cheia de mágoas. Eu sou um cara cansado de correr na direção contrária, sem pode me enxergar, dou beijo de namorada. Eu sou mais um cara. Mas se você achar que eu estou derrotado, sai que ainda estão rolando os dados, porque o tempo, o tempo não para. Dias sim, dias não, eu vou sobrevivendo sem um arranhão da caridade de quem me detesta. A tua piscina tá cheia de ratos, tuas ideias não correspondem aos fatos, o tempo não para. Eu vejo o futuro repetir o passado, eu vejo o museu de grandes novidades. O tempo não para. Não para, não, não para.